Oh, Silvio! Boa noite! Rapaziada, como é que é? Boa noite! Uai, que noite! Chegar de dia, eu tava trabalhando! Você tava trabalhando? Tá! E aí, boa noite? Boa noite! Uai, uma hora dessa hora! Eu vim aqui mais cedo, você não tava não, moço? Não, eu tava trabalhando! Minha carteira não tem mulher não! Onde você tava trabalhando? Quando eu trabalhei lá, me marca lá, pois terminou um serviço lá! Ah, terminou? É, terminei, graças a Deus! Deus me deu força! Sobre um jazô da Lapa! Ah, que bom! Que beleza! Não, eu falei que as vezes eu vim cá, porque a baiata é! Ela limpou o mandioca, e o café dele pra ela lá! É, tava um matão desgraçado! E agora eu limpei tudo! Ah, que bem! Que bom, moço! Não, e eu trabalho! As mulheres são meus pra trabalhar e tudo! É, eu passei aqui, o cadeadinho tava trancado por fora! Eu falei, Chico, tá aqui não! Não! Aí moço, você viu a chuva grossa que caiu agora? Vi! Caiu a água, né? Aham, graças a Deus! É, eu tava plantando uma neva assim! Pô, moço! Eu não tenho nenhuma terra! E nem nada! Mas eu plantar um milho e um feijão da seca! Um feijão só da seca! Não tem nada! Por que você não vê que vai dar pra aproveitar? Ali na casa de quinca ali, moço? Não dá não? Não dá não! Porque a terra é dela! Vai ver se você pedir ela... Não, e eu quero plantar na minha terra! Mas não tem mulher pra ter minha terra! Eu quero plantar pra ter uma lavoura na minha terra! Pois é, mas... Se você tiver terra... Se você tiver terra, amanhã toma um doce, moço! Mulher toma, mas toma! 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 A terra é minha! Eu vim aqui ver com você que amanhã a doutora Silênia diz que é pra nós ir lá pra você tirar os pontos e dar uma olhada em sua boca e tirar o molde! É... Tirar a medida! Tem ponta aqui! Tem ponta? Pois é! Não é... 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 Eu tava falando nas marcas e eu tenho... É... Eu tenho que viajar e eu não tenho um carro, não tenho bosta nenhuma! Eu tenho que ir próprio de carro dos outros! Pois é, mas... Você vai que se você for eu vim cacete! É só mais resolver o caso da minha boca e eu não sei como é que é, nem nada! E tudo é isso tá resolvendo e tá... Pelo aparelho, né? Uhum! Escreve tudo! Oh! E tudo e tal! E eu trabalho! Mas... Não tô comendo aqui pesta, não! É... É... Tô com pesta e eu como engolindo mais por causa do que... Arranco meus dentes, né? Hum... É... E... 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 Eu tomei banho! Você já tomou banho hoje? Já! Ah, então tá fácil! E eu tava trabalhando lá, mas até acabando terminar o serviço lá... Terminei tudo! Então amanhã eu venho aqui bem cedinho pra nós chegar lá às 9 horas, viu? Uhum! É... Não, é... É... E eu falei que mais eu tenho uns pontos... Pra estar na bolsa, não sei o carro pedro que é, não! Não, mas você vai... O carro eu mesmo não ia resolver! Ele vai é... O carro próprio dos outros... Hum... É... Tem que resolver, né? É... Tem que resolver... É... Tem que resolver... É... Tem que resolver o carro dos mais carros... Como é que é e tudo... Eles conhecem as coisas... Hum... Mas... Tem que saber tudo... Não é? É... É... Cê... Cê jantou? Cê jantou? Eu não... Não jantei bota nenhuma não... É... Eu nem vou nem jantar... Não... E aquele pão que eu trouxe... Cê já comeu tudo ou ele perdeu aí? Já perdeu a caixa, não? Hã? Aquele pão... Já comeu tudo? Já comi tudo... Hã? Já comi tudo... É... E aí a pessoa que não tem mulher... Rogério... Vai acontecer uma coisa... E é duro... É duro... É duro... É duro... Cê sabe por quê? Hã? Não tem nada que resolver... A gente resolve... A mulher dentro de casa... É... E qualquer coisa tem que resolver... É mesmo? Não é? Cê tem... Ou cê tem sua mulher... E tudo cê resolve... Que não pensa... Que não pode... Né? É mesmo? Nem nada... E eu não... Não pode comer ninguém não... Graças a Deus... Tem que ter a mulher da gente... Pra resolver... Mas agora cê não foi eu... Não... É... É... É o cê se vira pra lá... É o cê se que resolve... De tudo... Contuar que a pessoa quer fazer... É... É... Cê fala comigo... E tudo... E tal... Cê fica quantos dias sem comer? Hã? Cê fica quantos dias sem comer... Que cê não tem a mulher? É... Uá... Eu fico a semana inteira... E eu não... Eu faz minha comida aí... E eu faz minha comida assim... Tem hora que ela perde... Que não tem mulher pra esquentar... Ah... É... Se tivesse mulher... Cê comia todo dia? Uá... Toda vez que eu tinha essa... Pra o quê? E até Vanille e Maminha... Ficava mais ela aqui... É mesmo? Na minha casa... Vanille e Maminha... Ficava mais ela... É... O lugar do cunhado dela... Que é casado com ela... Isso... Não é? É... Cunhado dela... E tudo... É... Vazio... Tão faz na casa de Vanille e Maminha... Tão faz aqui na minha casa... É pesquinha... É... Tão faz aí pra lá... Tão faz vir pra cá... E chamava Vanille e Maminha cá... E vai lá comigo... É... Alguma coisa... E tu faz assim... Não... É isso mesmo... É... Mas amanhã você não bebe não viu... Pra nós ir pra lá... Porque vocês são... Viu... Amanhã... Cê não bebe amanhã não... Bebe só hoje... Tá... Cê lá são... Aí depois... Que... Que tem que tirar... O... Pô... Pois é... Mas é... Doutor... Eu não sei entender isso não... Que... Esse... Pô... Moça... Uma novela desgraçada... Que a pessoa colocar dentadura... Eu já falei... Um sacrifício desgraçado... É... Nós já fomos lotando um tanto de vezes... É... Um lotão de vezes... E... Tudo... É... Com aquela novela desgraçada... Não... Mas agora o que acontece... Ela vai tirar molde... Ela faz... Tirou um negócio da sua boca assim... É... Uma massa... E tira o molde da sua boca... É... Aí da outra vez que nós ir lá... E a medida da boca... Como é que a dentadura é... E depois que nós ir lá... Cê já vai pra pôr a dentadura... É... E é mesmo... Tirar os pontos da minha boca... É... Mas umas duas vezes que nós ir lá... Tá bom... É... E daí... É... E eu falei... Assim... As pessoas... Carregaram... Vai acontecer uma coisa... É duro... É duro... Não é todo mundo que trai... Desgraçado... É mesmo... Não é... Assim... Eu vou trair meus dentes... Nada... E eles falam... É de jeito... É... É... Um sacrifício desgraçado... De jeito... É... Por mal... Você mesmo fala... Hum... E tudo... E tá aí dentro... Desgraçado... Quando esse mundo... Velho afora... Tirar dentes... E tudo... Pra colocar... Oh moço... A dentadura fica cara... Fica... E muito cara... Não fica... Fica... Cê tá doido... Oh moço... Fica cara... É... Pra pessoa... Cê tem que dar graças a Deus... Graças a Deus... Graças a Deus... Não estou acelendo... Que está te ajudando... É... É doutor Silene... Nos Silene... É... Nos Silene... É... Pois é... E é isso mesmo... Que... Meu Deus quer ajudar ele... É... Que a pessoa... E doutora Sueli... E doutora Sueli... Com os seus dentes... Que as mulheres danadas... Nem toda a Doutora da Doutora... É doutora Sueli... Aquilo é... Ferneira... É... Ela já é treinada... Não é... Ferneira... Com essas coisas... É reformada e tudo... E tá doido... É... Aquilo é reformal... É de tudo quanto é caceta, que a pessoa sentir alguma coisa, ela resolve, resolve tudo, sentir alguma coisa, resolve, e tudo, mas só tem uma coisa, é complicado demais. É complicado, mas vai dar certo, o importante é que vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho que tirar os pontos da minha boca, e eu estou comendo e engolindo, não estou mastigando não, e eu quero ter uma comida muito mole, e muito, muito mole, é, que a pessoa de carne não pode comer não, carne não pode comer não, isso é carne moída né, é, então para carne moída, engordar ela inteira, é, e tudo. Senão a pessoa engasga né, é perigoso. Uai, a pessoa está sabendo que não tem dente, não tem nada para mastigar nem nada, corta uma carne não uai, não tem jeito não. A hora que você for a dentadura também, você vai comer drobado. É, é como dobado, com dobado que tem ela, se não tiver, é mesmo que não tem na boca da gente. É. E é mesmo né. Eu não tenho nada que, eu tenho que é próprio quem tem. É. Tem que estar ajudando, é que está ajudando. Eu estou indo para, eu estou indo para te ajudar. Se não for. É. Não está ajudando não. Eu estou no silêncio para te ajudando, eu estou te ajudando. As pessoas aqui também que acompanham nós, que assistam os vídeos e tudo está ajudando. É. É a força de cada um. É mesmo né, não é, é, é tudo aí é complicado. É. Não é, é tudo é... Porque se você falar para você estar faltando sozinho, você nem sabe o quanto que é. Você fica perdido nesse mundão. Então? Não fico não. Ê, nunca. Você fica moço. Nunca. Nunca. Nunca fiquei. Você vai sozinho. Nunca fiquei. Ê, não quero lembrar. Ê, não fico não. Ê. Eu conheço o mundo velho todo. Até lá no centro do mundo, para cá eu conheço. Conheço tudo. Se for, manda eu ir lá. Não sei, vai no cara aí. É caminho de roça para mim. Ixi Maria. É caminho de roça. Lá. Sete Portas. Já trabalhei lá no Sete Portas. Aqui. No Morro do Sábado. Na Grota do Morro do Sábado. Eu conheço Sete Portas lá, moço. Você conhece aqui tudo. E nós... Tudo velho. Tudo aí. Depois nós vamos lá nas tesouras. Lá não era só aí, viu. Aham. Nós chamamos sempre para nós iremos lá no dia de sábado. É. Tem que ir lá, uai. Nessa tesoura. Aham. É. Tem que ir. O moço não tem para... O moço. A pessoa tem que ter a mulher da gente para resolver esse caso direito. Não é? É. A mulher da gente. O moço sabe uma coisa? Se for reparação e reparição já tinha mulher dela aqui nessa casa. Será, moço? Uai. Já tinha. Que não sabia fazer nem lavar o biquinho dela e não... Ou você... Eu trabalho... Não. Você mesmo sabe trabalho, irmão. Eu sei que você é trabalhador. É. Você mesmo sabe. É. E eu roço e faço tudo. E ajudando. Mulher que é bom. Nada. Eu não faço ordem também não. Não faço ordem não. Mas se não eu vou fazer. E elas gostam tanto de você, moço. Mas é até por amizade. Para que que gostam? Não gostam. É por amizade, né? Elas gostam da sua amizade. É. Para que que gostam? Eu gostam de ficar junto. Mas eu. É. De amizade e tudo. E conversar. Ou... Uma palavra bem bom. Ou bem ruim. Para lá. E explicar alguma coisa. É. Não fala nada. Uai. É de jeito. Mulher com a reparição protege. Não vale de nada. É mesmo. Não é. É. Ou seja, eu vou descer. Vai chover, ó. Eu vou descer. Vai chover. Eu vou molhar. Deu uma chovada grossa agora. E eu tava aqui. Aí chovei. Ainda bem que você já tinha chegado, né? É. Não. Eu já tava aqui dentro de casa. Eu já tomei meu banho e o quê? Hoje eu ainda acordei toda cueca ainda. Já tomei meu banho e tudo. É. Mas não tenho mulher não. Olha minha perna. Não tinha mulher nem para estregar suas costas. É. É. Por conta disso aí você é mais doido. Mais doido. Nada. Mais doido. Dentro da casa. Nem para fazer uma janta manda eu chegar e comer, olhar e passar uma hora manda eu ir tomar banho no banheiro. Hum. Nada. O moço é doido. O moço é doido. O moço é a pessoa que trabalha um galinho. E tem gente que não trabalha, não tem família. E a casa de menino cheia. Ele não tá nem aí. Tá nem aí. E daí a pouco. E tá saído do pão, do mel, dos meninos comer e tudo com tuá. É mesmo. E comer e fazer cinco meninos. Tá bom. Eles nem ligam. Nem tum. Nem toque nem farinha no saco. É. E é importante é os meninos comer e tá também. Né? É mesmo. É mesmo. Fazer uma casa de louca de menino. Fazer de família. Uhum. Eles nem ligam. Liga não. Nem tum. É. Não liga não. Vai se não tá doido. Só os meninos que tá comer.